Tevoz, sua TV online E hoje no Tevoz a gente recebe o presidente da Câmara, Pedro Nardelli A gente vai falar um pouquinho sobre política, sobre as movimentações que tem acontecido O Sr. Pedro já está aqui, obrigado Sr. Pedro pela visita hoje aqui no Tevoz, é muito importante a gente falar com uma liderança Como essa aqui na cidade que é presidente da Câmara, obrigado Sr. Pedro Obrigado a você Estevam, um bom dia a todos Uma satisfação estarmos aqui nesse canal de comunicação regional, não só municipal Que a gente vê aí muitas curtidas e assistidas Tenho parentes que moram longe, tenho amigos que moram longe E tem aí comunicado com a gente que tem assistido o Tevoz E que parabeniza toda a equipe do Tevoz Sr. Pedro, para a gente começar a nossa entrevista O vice-prefeito Rodrigo Nicolau esteve aqui nessa semana também no Tevoz Concedendo uma entrevista falando sobre as movimentações políticas dentro do Partido dos Trabalhadores Com relação às próximas eleições E ele declarou que vai procurar pelo presidente da Câmara E disse que do compromisso que o senhor teria com o PT Por conta da eleição da presidência da Câmara Que segundo o vice-prefeito Foi por conta do PT que o senhor teria sido reeleito a presidente da Câmara E ele até reiterou uma certa dívida que o senhor teria com o Partido dos Trabalhadores Para um futuro apoio nas próximas eleições Como que o senhor viu a declaração do vice-prefeito, Pedro? Olha, eu achei interessante, né? Lógico, a gente até fica lisonjeado Que pessoas como o Rodrigo estejam aí procurando fazer acordos políticos E anteriormente, né? Antes da eleição, já falta menos de um ano para a próxima eleição E ele está certinho Agora, eu quero dizer ao Rodrigo, a Maria Helena, a Zé Ivo Ao Lucas, a Zé Paulo, a Zé Reginaldo, o João Luiz Silva, o Hilário Que me apoiaram na eleição para presidente da Câmara Na primeira eleição E quero também agradecer ao Ricardo Souza Borges de Mônio O Riquinho Que entrou com uma emenda Na mudança da lei orgânica Coisa inédita em São Joaquim da Barra Que tivemos oito assinaturas Oito assinaturas Para mudarmos a lei orgânica Onde dizia que presidente da Câmara era dois anos E não poderia ter mais ser eleito Então nós mudamos esse parágrafo da lei orgânica E hoje passou a lei orgânica a liberar a reeleição para presidente da Câmara Eu até não estava disposto a colocar meu nome à disposição Para ser novamente presidente da Câmara Mas atendendo a vários pedidos A várias solicitações Pus meu nome à disposição E fui Na primeira vez nós ganhamos aí do Eder Foi 6 a 5 Um ótimo candidato também Um bom vereador, o Eder E nessa segunda vez Era candidato Márcio Leônidas E nós também ganhamos Dele, ele teve Me parece que 5, 4 ou 5 votos Não me lembro bem E nós tivemos 7 votos O Pardal teve 1 voto O Pardal teve 1 voto E eu fui eleito Reeleito com 7 votos Onde eu coloquei meu nome à disposição Porque na presidência da Câmara É uma coisa que eu gosto de fazer Que você vê que a gente administra essa Câmara Com união Com união União entre os vereadores Que a gente procura ali Não ter brigas internas Como normalmente a gente vê em outras Câmaras Que sai até Palavra de baixo calão De um vereador para outro Agressão física Agressões físicas também Que eu não queria chegar nesse ponto Mas a nossa Câmara É uma Câmara que a gente tem administrado Muito bem E eles têm aceito Essa união de todos os vereadores Que é para o bem da comunidade E temos aí uma união fortíssima Fortíssima do legislativo com o executivo Meu Estevam Onde Onde eu digo sempre Que a união faz a força E eu digo que Estevam A força Vem da união Dessa união Que nós estamos conseguindo Aqui em São Joaquim da Barra Porque Estou na política Você sabe que o meu partido é o PJ É o partido do Joaquim Ness Sou o presidente Diretor do Escolha do PTB Mas após a eleição Meu partido é o PJ Agora, Sr. Pedro Complementando o que o senhor está falando A pergunta O senhor acredita que fica Uma sensação De uma dívida Uma obrigação De um apoio Para com o partido dos trabalhadores O senhor sente essa obrigação De apoiá-lo Como o Rodrigo Questionou, Sr. Pedro Como que É a sua visão Em relação a isso Bom Uma das coisas que eu quero Dizer a todos É o seguinte Eu Eu não tenho Inimigos políticos Vou ter É lógico Na próxima eleição Não sei se vou estar participando Tá Não sei se vou estar participando Na próxima eleição Eu tenho adversários políticos Quanto ao Que o nosso vice-prefeito Bom vice-prefeito Tem o que disse aqui na entrevista E numa rádio local Eu quero dizer também que Eu já fui candidato A presidente Em outras épocas E não fui eleito Entendeu? Eu sabia que não seria eleito Mas coloquei meu nome À disposição Porque faz parte da democracia Nós éramos em nove vereadores Eu tive três votos E na época foi eleito O próprio Rodrigo E depois na outra Foi eleito O Dudu Fortes Inclusive o partido Dos trabalhadores Apoiou outro nome Apoiou E não apoiou o seu Isso Apoiou outro nome Você vê como a política É dinâmica A política é dinâmica Tá certo? Tá aí O prefeito Estava no PT Hoje Está no PPS E assim vai O que nós temos que ver É o interesse Do partido Na democracia municipal Na democracia municipal Que eu não misturo Governo municipal Nem com governo estadual Nem com governo federal O que nós queremos É dar o exemplo Aqui No nosso município Se o nosso município Vai bem Vamos propagar isso Vamos dar exemplo Para o Estado E para a União Então o que eu quero É União Né? Terminou a eleição Vamos nos unir Vamos unir A todos os políticos Aqueles que gostam Da política De fazer uma política Sadia Uma política Realmente Voltada Para a população Que se eu estou Na política É porque É voltada Para esta cidade Que me acolheu Entendeu? E que para esta cidade Eu devo muito Para esta cidade Eu devo muito Porque aqui eu me realizei Profissionalmente Né? Geramos aí Mais de 500 empregos diretos Mais de 1500 empregos indiretos Levamos a cidade De São Joaquim da Barra Para todo o Brasil Para o exterior Tá certo? E é isso que a gente quer Incentivar Apoiar As micro Pequenas empresas Da cidade Queremos ter o nosso Descrito industrial Queremos É ver Melhorado em tudo Na geração de emprego E renda Para a nossa população Agora o senhor Pedro A gente sabe Que o senhor Afigura Pedro Nardelli Como presidente da Câmara É o nome de peso Aqui em São Joaquim A gente sabe Da sua importância E da sua força política Aqui em São Joaquim A gente sabe Que a sua imagem pessoal Como também Do partido Que o senhor preside Que é o PTB Tem estado Junto com o novo grupo político Participado Das reuniões Se posicionado Favorável Junto a esse novo político Esse novo grupo Político Aqui na cidade Como que o senhor Vê essa situação Também Junto com esse novo grupo Então Está aí surgindo Um novo grupo Que eu acho Interessantíssimo Estamos Conversando Estou Participando Das reuniões Porque são reuniões Importantíssimas Estamos trazendo Gente nova Gente que não estava Na política Que é importante Aquele que só Viu Estevam Aquele que só Critica Os políticos Mas Que poderia Pelo menos Fazer Alguma coisinha Por menor que seja É importante Você que acha Que Ah eu só vou fazer Isso aqui Então não vou fazer Nada Não Faça Faça aquela Coisinha pequena Viu Mas Traga aí Suas ideias Suas sugestões Participe da política Que você vai estar Ajudando Não só critique Não só fique Nos bastidores Da política Criticando não Você tem muito A auxiliar A nós Que Damos a cara Vamos para a eleição Uns são eleitos Outros não são Você vê que De 168 candidatos Somente 11 São vereadores Eleitos E isso que é bonito Isso é bonito A participação Democrática Da sociedade Vejo Este grupo Com bons olhos Vejo este grupo Com bons olhos Aprovo Essas reuniões Que eles estão fazendo E estão trazendo Aí Pelo que eu senti Gente nova Para a política Agora Sou Pedro